Olá, estamos iniciando o nosso diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas de interesse, e particularmente do teu interesse. Hoje nós vamos falar sobre o imposto de renda. Agora, no início de março, começou a declaração do imposto de renda. Por que é importante fazer a declaração do imposto de renda? A Receita Federal estima que 25 milhões em todo o país devem fazer a declaração esse ano. Aqui no estado do Pará, o planejamento é de 437 mil declarações. A gente quer saber por que fazer a declaração, quais são as novidades desse ano, existem algumas novidades? O que é que tem acontecido, como essas pessoas têm se mobilizado para a declaração do imposto de renda? Quais são as dúvidas que o contribuinte tem em relação ao imposto de renda e à declaração? Tudo isso a gente vai tratar no programa de hoje. E o nosso convidado, nada melhor do que o supervisor regional do programa do imposto de renda na superintendência aqui da Receita Federal de Belém, o Eber Fadel. Bem-vindo ao nosso programa, uma alegria tê-lo aqui, o Eber. Muito obrigado, a alegria é nossa. Então vamos conversar sobre isso, né? Vamos fazer a pergunta básica. Qual a importância e em que consiste o imposto de renda? O imposto de renda é como tributo. O tributo é algo que é tão antigo quanto a humanidade. Sempre foi criado para financiar as atividades do Estado. O imposto de renda é baseado no binômio patrimônio e renda do contribuinte, onde ele apura tudo o que oferiu ao longo do ano, o que teve como posse, propriedade em bens, em direitos, as despesas, e faz esse batimento de contas, como se fosse uma empresa fazendo seu balanço. Ao final do ano, durante todo o ano, no ano seguinte, pelos prazos dados pela Receita Federal, ele coloca isso numa declaração de ajuste e apura. Se tem ainda imposto a pagar ou se tem imposto a restituir. Mas, basicamente, o valor que é pago de imposto é para financiar as atividades do Estado, de uma maneira geral. De uma maneira geral, né? E quem é que deve fazer a declaração do imposto de renda? Quando se fala declaração, tem aqueles que devem fazer e aqueles que não devem fazer. Quem é que deve fazer? Há algumas condições de obrigatoriedade que a lei estipula. Por exemplo, quem oferiu rendimentos tributáveis no ano-calendário de 2011, de R$ 23.499,15. Há também, pode ser o caso do contribuinte que teve rendimentos isentos, tributáveis, ou rendimentos isentos, não tributáveis e tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000,00. Se a soma deu acima de R$ 40.000,00, ele também está obrigado. Ou se em 31 de dezembro de 2011, ele tinha posse ou propriedade de bens ou direitos cujo valor seja superior a R$ 300.000,00. Ou ainda, se oferiu rendimento na atividade rural, um valor acima de R$ 117.495,00 ou R$ 0,75. Há outras condições que alcançam, assim, uma minoria. É um exemplo, quem era residente no Brasil, quem se tornou, o estrangeiro que se tornou residente no Brasil ano passado e assim permaneceu em 31 de dezembro, também está obrigado. Quem operou com mercado, com bolsa de valores, também tem que ver a situação, se está obrigado. Aquele contribuinte que auferiu ganho de capital na transação de bens e também aquele que se prevaleceu da isenção de seis meses do benefício fiscal que a lei dá para que o contribuinte, ao vender um bem, apure o ganho de capital, mas ele tem seis meses para aplicar esse valor em outro bem e aí ele não paga o imposto. Então, são de maneira geral essas condições que eu aconselho ao contribuinte que se ache nesta situação e tenha dúvida, consulte nosso site e ele veja as condições, se ele se enquadra. Se se enquadrar em uma delas, ele já está obrigado a fazer a declaração. Aproveite, você falou do site, diga o site da Receita aqui, porque as pessoas só assim podem tirar logo a dúvida, né? Podem saber o www. O site nosso é www.receita.fazenda.gov.br Pronto, ali tem todos os dados. E quem é isento? Você falou os vários elementos para quem contribui, mas quem não contribui ainda é obrigado a fazer? O que é que o isento, como nesse momento se fala muito de imposto de renda, toda essa situação, tem muita gente que é isenta. Como esse isento deve se comportar? Ainda existe a declaração para isento? Como é que o isento deve se comportar nesse período que todo mundo fala sobre declaração do imposto de renda? Não, não. Já há alguns anos a declaração de isento foi abolida. Não existe. E também não há as condições de obrigatoriedade para entrega, mas não há as condições proibitivas para entrega. Se o contribuinte não se enquadra em nenhuma das condições, mas mesmo assim quer entregar uma declaração para efeito de comprovante de rendas em entidades bancárias ou outros estabelecimentos, ele pode fazer sem problema nenhum. Certo. Isso é importante, né? Porque assim todo mundo se sente responsável de levar para frente se a pessoa quer fazer esse... Agora, como é feito, por exemplo, esse ano, 23.499,15? Como esse cálculo é feito a cada ano? Ah, sim. A legislação estipula tabelas mensais para efeito do imposto de renda. E a soma dessas tabelas é que gera esse limite. Ou seja, ele é uma composição dos valores das tabelas mensais de imposto de renda na fonte da pessoa física ao longo do ano-calendário. Certo. Isso é importante. Alguns exemplos, assim, para se tornar mais claro para você que está nos acompanhando, eu peguei aqui alguns exemplos para o nosso convidado Weber Fadel explicar. Por exemplo, o contribuinte, ele tem uma renda abaixo do limite mínimo, né? De 23.499 reais. Porém, ele tem posse de bens de valor superior a esses rendimentos. O que é que ele precisa fazer? Ele precisa declarar num caso como esse? Veja bem, Eduardo. As condições, elas são alternativas. Elas não são cumulativas. As condições de obrigatoriedade. Ele pode não ter oferido o rendimento acima dos 23.499,15, como foi o seu exemplo. Mas ele pode ter um patrimônio em nome dele acima de 300 mil reais. Então, ele está obrigado a entregar a declaração. A entregar. Outro caso é os filhos que eram dependentes até o ano antes, até o ano anterior, e agora devem fazer a declaração, porque antes eram considerados bens dependentes, né? Como é o procedimento nesse caso? No caso do pai, que deve fazer, até o ano passado, os filhos eram dependentes, constavam no setor ali de bens dependentes, e agora não são mais, porque começaram a trabalhar ou então se tornaram independentes. Nesse caso, qual é o procedimento que deve haver? Se não há mais a condição, a relação de dependência, o novo contribuinte, se ele se enquadra nas condições de obrigatoriedade, ele deve fazer a declaração em separado. A dele mesmo. A dele mesmo. E o pai, mesmo que ele ainda more com o pai, o pai já não usa mais as deduções relativas a esse filho. Relativas a esse filho. Mas já que a gente está falando de exemplo, outro exemplo. Marido e mulher casada em regime de comunhão parcial de bens. E sempre fizeram declarações separadas. Durante o ano, ela parou de trabalhar e o marido passou a fazer transferência para a conta dela, para pagar as várias despesas. Essas transferências devem ser declaradas? Elas são passíveis de tributação? Não. Doação para... Neste caso, a doação é não tributável. Ela faz parte da composição da despesa doméstica. Não é tributável. E, se for o caso, ele pode usar a esposa como dependente, já que ela não oferiu renda, faz a declaração em conjunto. E no caso da mulher que ela sempre foi dependente, durante o ano ela abriu um negócio com a outra, fez uma parceria, uma sócia de alguma empresa. Neste caso, e começou a ter, mas talvez não tenha ainda aquele rendimento suficiente. Neste caso, como é que deve ser? Deve já prestar, fazer declaração em separado, ou já que ela fez até aquele ano, sempre fazia junto com o marido. Como ela deve proceder nesses casos? A condição, por si só, de ser representante de alguma empresa ou participar de alguma sociedade, se for só esta condição, não obriga o contribuinte a fazer declaração, como em anos anteriores. Não é mais condição de obrigatoriedade. Agora, se ela oferiu renda, mas é casada, e se há vantagem na declaração em conjunto, o marido e os dois podem fazer a declaração em conjunto. Certo. São situações assim que são importantes. Não sei se você tem algumas situações que são muito recorrentes, que acontecem. As principais dúvidas que acontecem assim em relação ao contribuindo. Quais são as... o que as pessoas mais se confundem? Em relação à declaração em separado ou em conjunto, há realmente essas dúvidas do marido, da esposa, se declara em conjunto, se declara em separado, se é vantagem, se não é. Se a renda da esposa, qualquer pessoa que conste na declaração do contribuinte, deve ir, vai ser utilizadas as deduções, os abatimentos, mas também a renda deve ser inserida na declaração. E aí cabe perguntar se ao inserir essa renda, há vantagem depois, no final, na apuração do imposto. Certo. Isso daí... Outra dúvida que muita gente tem, talvez para explicar melhor, é em relação às diferenças que existem da declaração da pessoa física e a pessoa jurídica. Pessoa física somos nós. Pessoa jurídica, empresa, estabelecimentos. Nós temos CPF, Cadastro de Pessoas Físicas. A empresa tem CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Essa é a diferença. Certo. E rendimentos tributáveis e não tributáveis? Já que nós estamos falando aqui, a nossa programação, o nosso programa aqui, é um programa de esclarecimento que as pessoas devem conhecer todos os detalhes e atingir toda a população paraense e também os estados vizinhos, esses pequenos elementos que se escutam nesse período, são importantes que a gente esclareça bem para todo mundo entender. Exato. Rendimentos tributáveis, um exemplo, nosso salário, ele é sujeito à tributação. Rendimentos não tributáveis, por exemplo, se eu me deslocar por conta da administração pública, recebo diários para custear esse deslocamento. Essas diárias são consideradas não tributáveis, porque era para efeito de custeio. Um exemplo também de rendimentos isentos, rendimentos da caderneta de poupança, eles são isentos, ou seja, não incide nenhuma tributação. Sim. E ainda tem, aproveitando a sua excelente pergunta, rendimentos tributados exclusivamente na fonte, como, por exemplo, o imposto de renda na fonte do 13º. O 13º salário, ele tem um tratamento de desconto exclusivo na fonte. Ou seja, este imposto de renda, ele não é utilizado na compensação, na apuração do imposto a pagar ou a restituir. Mas também, este rendimento não vai entrar mais para compor a base de cálculo do imposto. Ah, quer dizer que o 13º não entra na base de cálculo para... é assim? Exato. Isso é importante, porque as pessoas fazem os cálculos, depois vão fazer os cálculos de 23.499, esses elementos são importantes para a pessoa. Quais são as normas ou os requisitos importantes, nós que estamos falando disso, para as pessoas fazerem a declaração do imposto de renda? O que é que é importante saber agora, começou essa semana, vai até o dia 30 de abril, não é importante assim, todos vocês estão se escutando, porque os meios de comunicação estão divulgando, mas é importante a pessoa se organizar para não ficar para a última hora. Exato. Quais são os elementos importantes, os quesitos importantes que o contribuinte deve saber em relação à declaração do imposto de renda nesse período? Corre aí já um longo tempo em que o contribuinte tinha que colocar toda a documentação na mesa, fazer declaração em formulário, usar a máquina de calcular, era uma papelada muito extensa. E com o passar do tempo, nós fomos simplificando, tendo esse processo simplificado através da utilização da tecnologia. Sim. Mas o contribuinte, ele, seja o contribuinte que tenha uma situação mais simples, eu não digo mais simples assim, uma fonte pagadora, entendeu? Como no caso do servidor público, uma fonte pagadora é uma situação simples. Ou aquele contribuinte que tenha uma situação um pouco mais complexa, seja dono de empresas, sociedade anônima, ou então tenha diversas lojas, onde esses prolabores, esses rendimentos, tenham que ser auferidos na contabilidade da empresa para ver quanto ele ganhou. Então, o contribuinte, em suma, para não nos estendermos nesta questão, ele tem que apurar os seus rendimentos, ver nas suas fontes pagadoras, se tiver mais de uma, ver os seus extratos bancários. Por falar em extrato bancário, o banco não vai mais emitir pelo correio o extrato bancário da movimentação financeira do ano-calendário de 2011. Não vai? Não. O contribuinte ou vai ao terminal eletrônico ou acessa o site do estabelecimento na internet. Sim, isso é... Sim, diga. Não é? A gente pode até aprofundar isso depois. Então, e ver o patrimônio, como está a declaração deles ano passado e com relação à declaração do ano passado, se tiver no equipamento em que ele vai fazer a declaração desse ano, o próprio programa gerador, como vem acontecendo ao longo dos anos, já puxa todos esses dados da declaração de bens para que ele não tenha problema nenhum em ter que escrever tudo novamente, ver os valores, já vem do ano passado. Certo. Por exemplo, existem muitos erros. Quais são os erros, assim, que acontecem com mais frequência para quem faz a declaração? Porque, certamente, quando vocês vão fazer o levantamento, vão... Existem algumas dessas dúvidas que a gente falava antes. O que é que é mais recorrente? Por exemplo, pensando aqui na nossa região, pensando das pessoas que fazem aqui essas 437, né? Ano passado foi menos, mas 437 mil contribuintes. Como é que... O que é que eles erram mais? Antigamente, quando era o formulário, o erro de cálculo, de utilização de limites legais, de deduções, era muito recorrente. Usar valor errado para dependente, isso aí era de uma frequência muito grande. Depois que era tudo anotado, a pessoa tinha que anotar, fazer aqueles cálculos todos... Exatamente, exatamente. Hoje, com o programa em computador, com o programa gerador de declaração, os cálculos são automáticos. Há o erro? Pode haver, mas o computador vai calcular aquilo que você alimentava. Se você inserir dados errados, ele vai trabalhar com esses dados incorretos. Se você inserir dados corretos, ele trabalha, utiliza os limites, limites de dependente, deduções legais, abatimentos, apura o seu imposto, apagar ou restituir e não há erro. A não ser que você pegue um documento errado, o contribuinte pode até não errar, mas a fonte pagadora, por exemplo, pode fornecer um documento com dados incorretos. Vamos supor um caso assim, entendeu? Houve um erro na contabilidade, na DIRF. Ou então, não foi o contribuinte que errou, a empresa entregou um valor para ele e declarou outro na DIRF. Quando foi feito o cruzamento entre a DIRF e a declaração do contribuinte, lá o contribuinte vai ser questionado. Não foi isso aqui que você declarou, foi isso aqui. O contribuinte hoje leva quanto tempo para, por exemplo, agora vocês começaram, esse ano, começou a facilitar pelo, quer dizer, uma semana antes do prazo de começar no dia 1º de março, já o contribuinte já teve acesso ao site justamente para facilitar. O que resultado vocês esperam em relação a isso, já que eu vou ver essa contribuição, vamos dizer, dos meios modernos, como é que vocês têm acompanhado, têm visto isso como resultado, como perspectiva? A disponibilização do programa, uma semana antes do dia, do início do envio da declaração, foi até sugestões de colegas do Brasil todo, porque não víamos necessidade do programa estar disponibilizado exatamente no dia em que ele já era para ser enviado. Isso causava uma correria muito grande de download e de transmissão. Com a disponibilização do programa uma semana antes, não tem mais isso, porque há uma elasticidade nesse download. Então o contribuinte teve uma semana só para fazer download. E a partir do dia da entrega, do envio da declaração, nós já estamos nesse período, ele já pode ir enviando. Só para curiosidade... Você vai falar no próximo bloco, está certo? Está certo. No próximo bloco, essa curiosidade a gente que está acompanhando vai escutar. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando hoje sobre a declaração do Imposto de Renda, que começou agora no início de março. E as principais dúvidas que você pode ter, aquilo que é importante a gente esclarecer aqui nesse programa, a gente quis dedicar justamente esse espaço do Diálogo Aberto, para que todos tenham oportunidade, você que acompanha a programação da TV Nazaré, tenha a oportunidade de saber os detalhes. E nós convidamos o Heber Fadel, que é o superintendente regional do programa do Imposto de Renda na Receita Federal. Você dizia de uma curiosidade em relação a essa nova antecipação de colocar o formulário para as pessoas olharem no computador para fazer já com uma certa antecedência. Você ia contar alguma coisa no primeiro bloco, qual era? Exato. Era a capacidade de download simultâneo nos nossos servidores. A Receita Federal disponibilizou um aporte de até um milhão de downloads simultâneos. Um milhão? Um milhão de downloads simultâneos, ou seja, download, baixar o programa. E três milhões e meio de uploads, ou seja, de envio de programas, já a partir do prazo para envio, três milhões e meio de declarações simultâneas. No primeiro dia de disponibilização do programa foram 930 mil downloads. Olha aí. Chegou a essa margem. Quer dizer, vocês esperam com isso que não haja aquilo, porque uma das coisas que acontecem sempre, e se fala muito que o brasileiro deixa as coisas para a última hora. Então, quando chega num aumento apertado ali, vamos dizer, 30 de abril, então naqueles últimos dias que o pessoal corre atrás. Vocês acham que talvez o resultado desse ano seja diferente em relação a essa consciência nova, esse trabalho novo, essa possibilidade nova que a tecnologia está dando? Exato. Exato. E isso já vem com frequência na cultura do cidadão brasileiro. Sim. Assim, o que ocorria muito no passado, por causa dos formulários, a dificuldade para entrega, para apurar imposto, para fazer a declaração, isso ia causando mesmo esse atraso. Hoje em dia, você vê, assim, uma corrida é bem menor, essa taxa de pessoas que deixam para a última hora do que em anos anteriores. Hoje, a consciência do brasileiro, ela é, talvez assim, alguns que queiram receber a restituição mais cedo, correm logo para fazer essa entrega da declaração, entendeu? Para ser os primeiros e outros até mesmo por consciência do dever a cumprir. Existe desde os anos anteriores essa correria, vamos dizer assim, dos que querem receber primeiro, né? Que era, eles já vão logo atrás e procuram fazer logo no início do prazo da programação, eles já vão procurar já um número alto. Já há vários anos tem sido assim, desde que começou esse... É isso? É, exatamente. Então, há alguns critérios, né? As pessoas enquadradas no estatuto do idoso têm preferência, os que entregam primeiro. Ocorre que dinheiro sempre é bom, né? Todos nós precisamos, mas o contribuinte que também não receber logo no primeiro, segundo lote, a sua restituição, o dinheiro, ele está entregue a uma aplicação muito boa, porque hoje a Selic varia em torno de 0,75% até 0,9%. Para você, isso por mês, para você ter uma ideia, o rendimento da poupança é de 0,5% ao mês. Então, ele está tendo uma vantagem nisso daí. Ele está sendo compensado por ter essa faculdade de... Faculdade não, mas de abrir mão, de receber logo para receber depois. Ele está sendo indenizado, vamos dizer assim, entendeu? Ele está sendo recompensado com esses juros. O dinheiro dele não está parado. Você falou da restituição desses vários lotes que muitos procuram porque querem ter essa restituição mais cedo. Quais são os critérios? Porque você citou algumas coisas, talvez as pessoas despertou um pouco a curiosidade, essa questão do estatuto... É, do idoso, basicamente isso. E a entrega sendo feita o critério de ordem de entrega das declarações. Quem geralmente entrega por último? Vocês têm um critério assim ou não? É um pouco geral. A população não se destaca? Algum tipo de, vamos dizer, de contribuinte que fica para a última hora? Não, é um pouco geral. Agora, aqueles contribuintes assim, que têm uma declaração mais complexa, que realmente apuram o imposto a pagar, eles realmente deixam para os últimos dias, últimas semanas. Sim, porque eles querem fazer todos os cálculos... Exato, é, esperam fontes, extratos, esperam outras informações. Já que nós falamos da tecnologia, quais são as mudanças? Esse ano houve mudanças em relação aos anos anteriores. Queria que você colocasse em evidência essas principais mudanças. Certo. Uma delas é, quem oferiu rendimentos tributáveis, rendimentos tributáveis acima de 10 milhões de reais, obrigatoriamente tem que transmitir a declaração com certificado digital. Rendimentos tributáveis acima de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais, certo. Uma outra mudança foi nas doações feitas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar da declaração referir-se ao ano-calendário de 2011, mas quem fizer ou quem fez doação neste ano, até o prazo da entrega da declaração, 30 de abril, e se esperar até esse dia para entregar a declaração, pode utilizar essa doação respeitado o limite que é de 3% do imposto de renda devido. Esta doação feita este ano. A pessoa escolhe fazer essa doação, eu queria que você explicasse melhor, para quem está nos acompanhando, esse caso dessas doações para o Estatuto da Criança e do Adolescente. São entidades de assistência sociais ligadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que se conhece pela sigla de ECA. ECA, certo. Você faz a doação. E qual é a vantagem de fazer agora? Você sabe, já tem as informações do ano passado, se vai pagar imposto, se não vai, se quer colaborar, fazendo essas doações para abater um pouco o seu imposto devido. E você pode deduzir até 3% do total do imposto de renda devido, por conta dessa doação feita este ano, respeitado o limite global de todas as deduções de incentivos fiscais, que são, que este limite é de 6% do imposto de renda devido. Essas doações, somente nesses casos de, por exemplo, como é para ser abatido no imposto de renda, você faz doação, mas só no caso de Criança e Adolescente ou quais são os outros casos que acontecem em relação... Não, tem outras entidades que você pode fazer doações, eu assim de cabeça não estou lembrado, mas tem outras entidades que você pode fazer doação para... Para abater, né? Para abater. Quer dizer, se as pessoas fazem essas doações, essas coisas, tem o abatimento, tem a facilidade. Exatamente, respeitado o limite legal. A empregada doméstica, por exemplo, tem o abatimento do... Aquele que paga... Sim, a contribuição patronal da Previdência, essa contribuição, ela pode ser deduzida, esse benefício foi prorrogado, inclusive, até o ano-calendário de 2014, respeitado o limite de R$ 866,60. A pessoa que tem uma empregada doméstica com carteira registrada, essa contribuição patronal à Previdência pode ser descontada na declaração. Certo, isso é importante, né? Porque hoje em dia as pessoas procuram legalizar também a situação de um modo geral. Então tem esse abatimento, tem essa... Agora, em relação à tecnologia, essas novidades, essas mudanças que há a cada ano, é justamente devido à tecnologia ou devido também à facilitação, vamos dizer, quer dizer, para facilitar a vida do contribuinte, para facilitar... Como é que vocês têm visto essas constantes mudanças, quer dizer, esses aprimoramentos, eu diria mais, em relação à declaração do Imposto de Renda? É, isso hoje está no contexto do desenvolvimento geral da humanidade. Hoje você não pensa mais no mundo sem uma internet. Certo. E a receita, como todos os órgãos, tem que entrar nesta onda. Então, o avanço tecnológico, ele faz parte do nosso dia a dia e disso, hoje em dia, não dá mais para pensar no modelo antigo de declaração do Imposto de Renda feito apenas com o formulário. Certo. No grau de modernidade e de complexidade que o nosso sistema econômico, financeiro, chegou. Não dá mais para pensar nisso. Então, por isso que hoje nem tem mais formulário, nem se fala mais em formulário, porque ele já está extinto desde 2010. Esses recursos que a Receita recebe, vamos dizer, todos esses recursos que são reunidos, como é que é... O que é que a Receita faz com eles? Todos esses tributos que são pagos, como é que é dividido? Eu queria que... Até que ponto retorna para a população, para o trabalhador, essas contribuições, essas declarações? A Receita Federal, a nossa missão, neste contexto que você... Nós temos diversas áreas de atuação. Neste contexto que você está falando, a nossa missão é fiscalizar, é cobrar os recursos públicos provenientes de tributos e contribuições sociais. Sim. Este dinheiro é repassado ao Ministério da Fazenda, que depois é repassado ao Ministério do Planejamento, para distribuição entre os diversos órgãos da administração pública e entes federados, entes federativos, inclusive órgãos do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, para custear toda a administração pública. Os recursos provenientes de tributos, eles são não vinculados. O que são recursos não vinculados? Sim. Você paga o seu... É diferente de você chegar e pagar uma taxa, por exemplo, para adquirir um documento. Você pagou essa taxa, então você tem que ter essa contraprestação. Mas o imposto é diferente. Você paga e os recursos não estão vinculados. Eles são colocados para aplicação da sociedade como um todo. Certo. Não se especifica determinados para aquilo, para aquilo outro. Exatamente. De um modo geral. Exatamente. Nesses últimos anos, como é que tem sido? A declaração tem acontecido, quer dizer, o número de pessoas que declara tem acontecido com uma porcentagem grande ou existem muitas pessoas ainda que não declaram o imposto de renda? Não. Em relação ao nível econômico do país, há um número bastante aceitável e razoável, essa relação entre os declarantes e o total da população economicamente ativa. Sim. Isso daí tem acontecido justamente o fato... Outra coisa que eu queria saber em relação à tecnologia, muitas vezes as pessoas falam que recebeu pela receita alguma informação, pelo e-mail, pela coisa. Vocês costumam fazer isso? Talvez seja uma coisa esclarecedora, porque eu sei que a receita não manda dados ou situações, mas muita gente que recebe ou que... Como é que é feito esse procedimento? É. Assim como nós também recebemos, às vezes, e-mails de entidades bancárias e são e-mails com agentes perigosos, a Receita Federal, foi muito bom você perguntar, não envia e-mail ao contribuinte. Clique aqui, faça a sua declaração, delete este tipo de e-mail. Pergunta do dado, não é? Exato. Não, isso é infiltração de agente perigoso no computador do contribuinte. Quais são os tipos de declaração que existem hoje? São diversas. Nós estamos falando da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, existe a declaração de contribuição e tributos federais, que as pessoas jurídicas prestam, fazendo batimento de conta de todos os seus tributos e contribuições que pagou. Há a declaração ligada à área imobiliária, que é a de MOB, entendeu? Existem uma série de declarações. Isso aí é importante as pessoas terem, como é que eu posso dizer, terem as ideias claras, porque é uma situação que acontece na sociedade para as pessoas contribuírem, para as pessoas ajudarem, para as pessoas fazerem a... Agora, quando fala de dedução, o que é essa dedução? O que é que pode ser deduzido na declaração e o que não pode ser deduzido? Na realidade, a legislação especifica o que pode ser deduzido. Ela estabelece um campo de atuação dessas deduções. A partir dessas fronteiras, não pode. Então, a legislação não vai especificar muito raramente, e algumas exceções, nossas respostas nessas orientações é o que a gente diz. Não pode deduzir isso, isso e isso, por serem casos, às vezes, recorrentes. Mas a legislação não chega nisso. Ela apenas delimita as fronteiras em que você pode fazer essas deduções. Ligadas a quem? Ligadas a despesas com instrução, ligadas a despesas médicas, ligadas ao dependente. Sim, mas e o que é que pode ser deduzido nesse caso? Por exemplo. Dê exemplos assim concretos para a gente ter uma ideia mais clara. Por exemplo, despesas com instrução, ensino regular, infantil, fundamental, médio, ensino acadêmico, pós-graduação, pode ser deduzido. Livros, cadernos, material escolar de uma maneira geral, não pode ser deduzido. Despesas com médicos, fonoaudiólogos, terapeutas, terapeutas ocultacionais, pode ser deduzido. Remédio na farmácia que você compra, não pode ser deduzido. O remédio, ele pode ser deduzido se sair na conta do hospital. Há uma previsão legal para isso, mas comprado em farmácia não pode. São situações interessantes. Tenho certeza que você que está nos acompanhando, esses elementos, eu acho que podem parecer simples, podem parecer simples, mas é importante que a pessoa tenha uma noção do geral. Agora a gente falou de tecnologia e fala muito dos tablets. Existe a disponibilidade, por exemplo, esse ano já que nós estamos falando dessas mudanças, usar os tablets para a disponibilidade para a declaração, como é que foi feito esse ano ou quais são as previsões em relação a isso? Não, ainda não. Eu acho que nós caminhamos para isso num futuro, talvez um futuro próximo, como tem dito o secretário da Receita. Sim. Mas este ano não houve uma avaliação positiva entre a relação custo-benefício de canalizar recursos para aplicativos em tablets. Sim. Talvez ainda pelo pouco uso desses equipamentos pela população. Hoje o computador está massificado, notebooks estão massificados. Quando a declaração foi criada, algum tempo atrás, ficou assim, formulário, aí disquete, e ficou, depois formulário, disquete, até que os formulários foram extintos. E agora é só a declaração. Com o tablet, o caminho é esse. Deve ser criado o aplicativo, mas não vou aqui afirmar se ano que vem, daqui a dois anos, sei que o caminho vai ser esse. Com a rapidez da tecnologia, com certeza alguma novidade vai ter em relação a isso. Ah, sim, sempre temos novidades ano após ano em relação a tecnologia dos sistemas da Receita. Oi, a gente continua a conversar no terceiro bloco. Nós vamos pelo nosso apoio cultural, dá para você dar uma levantada, beber uma água, depois retorna para o terceiro bloco sobre declaração do imposto de renda. Como é que está sendo a declaração, quais são as dúvidas e como melhorar, como é que a população pode participar para não deixar para a última hora. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre declaração do imposto de renda 2012. E nosso convidado aqui é o Eber Fadel, que é supervisor regional do programa do imposto de renda na Receita Federal, aqui em Belém. Em relação às mudanças, às novidades desse ano, não sei se você colocou todas as mudanças, existe mais algum elemento que seja importante falar sobre essas mudanças? Sim. Há uma que vale a pena ressaltar, é para aquele contribuinte que apura imposto a pagar. E se for o caso de fazer o parcelamento em cotas, até o ano passado ele podia imprimir no próprio programa gerador da declaração todos os DAFs de uma vez e ficar ali mês a mês e pagando. Este ano ele só pode imprimir a primeira cota. A partir da segunda, se ele tiver esse parcelamento, ele deve ir ao site da Receita para fazer o cálculo e imprimir esse DAF e pagar no banco. Certo. Em relação, então, ao débito automático, quer dizer, a pessoa pode, como é que, nesse caso aí, a pessoa tem que ir procurar a Receita para ter esses elementos. Esse elemento é porque existe dúvidas, acontece alguma situação assim, tem acontecido, por isso que a pessoa só recebe esse DAF, a primeira parcela, a primeira, mas depois os outros a pessoa tem que procurar. Eu queria que você explicasse melhor por que nasceu essa necessidade. Até ano passado ele imprimia os DAFs e ia pagando mês a mês, só que muitos esqueciam que essas, as outras cotas sofriam correção pela TJM. Certo. Existe uma pequena variação. De juros pela Selic. Certo. Juros, certo. Havia uma variação. Assim como a restituição é corrigida, as cotas também são corrigidas pela Selic. E ele pagava só com o valor original que foi apurado na declaração. Com isso, o contribuinte mais tarde ia ser cobrado por essa diferença. Para evitar que o contribuinte caia novamente nesse erro, a Receita só disponibilizou a primeira cota. A partir da segunda, ele vai ao site. É por isso que eu digo que o meio mais prático dele não ter essa preocupação é ele optar pelo débito automático. No próprio programa da declaração, ele faz essa opção. Isso é mais fácil porque organiza. A pessoa também, para não esquecer, para não ter problema de... Em relação ao número de declarações, vocês estão fazendo o cálculo, ao menos a Receita Federal, acha que 437 mil declarações vão ser feitas aqui no Estado. Eu queria que você fizesse uma comparação em relação ao ano anterior. Quanto é que foram feitas no ano anterior, em 2011, não é? E por que a meta que vocês colocaram a esse número? A nossa meta segue a projeção nacional de 2,6% de expansão. Ano passado, nós tivemos 426 mil declarações entregues, aproximadamente. 426. Isso. E esse ano esperamos um acréscimo de 11 mil declarações. E por que esse acréscimo? É a própria... É o próprio crescimento da economia. É o próprio crescimento de renda e emprego, geração de emprego, geração de renda, que vai causando esse crescimento vegetativo. Sim. Tem uma porcentagem de pessoas que não declaram ano passado? Vocês... O número assim, 10%, 5%, 4% não tem um... Não. Não. Nós não trabalhamos. Trabalhamos com as pessoas que entregam a declaração... Declaram, né? E as que não entregam, de alguma forma, mesmo após o prazo, entregam. Isso é importante. O que é que acontece com as pessoas que não fazem sua declaração ou atrasam na sua declaração? Se não entregar até o dia 30 de abril, a multa por atraso na entrega. E ela é calculada com base no imposto devido. Sim. 1% ao mês ou fração de mês por atraso. Sendo que o mínimo é R$ 165,74. Limitado a 20% do imposto devido. Sim. Isso é... Como é que a pessoa que está com a... Vamos dizer, com alguma normalidade em relação à receita, como é que ela deve proceder, o que ela deve fazer para regularizar a sua situação? Pode ser que alguém, né? Já que a gente está falando de declaração, pode ser que alguém se atrasou, alguém não fez, alguém... Como ela pode regularizar a situação? O que é que é... Qual é o procedimento que ela deve tomar? Se ela... Se ela tiver certificado digital, ela pode entrar no ambiente nosso, da internet, e procurar ver a sua situação fiscal. Se ela não tiver, ela pode procurar agendar. Eu aconselho sempre ao atendimento na receita a fazer o agendamento, porque você já chega lá com a hora marcada e é chamada exatamente na hora que você agendou. E você pode fazer um levantamento da sua situação fiscal. Certo. Então, é simples, não tem... A pessoa vai, procura e resolve. A gente se fala muito também nesse período de malha fina. Caiu na malha fina, a pessoa ficou retida na malha fina. Nem todo mundo... São termos que, talvez de tanto bater, muita gente sabe, mas nem todo mundo sabe. Queria que você explicasse melhor o que é malha fina e em que casos a pessoa cai na malha fina já em relação a essa declaração do imposto de renda. Eu costumo brincar que a única malha fina que eu conheço instituída é um bloco de colegas lá do Recife que tem um bloco da malha fina. E por que eu digo isso? Porque a malha fina, ela foi divulgada, mas tecnicamente não existe essa malha. Ah, não? Não existe essa malha. E por que o contribuinte cai em malha? Tudo bem, há o nome técnico malha, mas pode ser diversas malhas. E ele pode cair, por exemplo, se ele, se o rendimento que ele declarou for diferente do que a fonte pagadora, por exemplo, declarou na DIRF. Ou se ele colocou um valor de imposto de renda na fonte diferente. Ou se ele colocou deduções acima dos parâmetros estabelecidos pela Receita Federal. Entendeu? Quando ele cai em diversos critérios de parâmetros que a Receita usa para ver se essa declaração está compatível com a verdade, ele cai na malha fina. Ou seja, qualquer desajuste, ele é chamado. E aí é que chamam malha fina. Malha fina, né? É por isso que muita gente, existe até esse receio, né? Caiu na malha fina, então alguma coisa aqui não está. E me parece que é um número, assim, razoável. A gente, quando a gente fala do imposto de renda que ficou retido na fonte, coisa assim, muitos elementos, assim, ficam na malha fina tantos, assim, mas a maioria são casos que depois resolvem fácil, não é isso? Resolvem. Resolvem facilmente, inclusive até o contribuinte tem a facilidade de resolvê-los antecipadamente, até mesmo pelo próprio site, se tiver certificado digital e tudo. É, isso talvez fosse interessante você dizer. Quem cai na malha fina, ou caiu na malha fina nas últimas coisas, que procedimento ele deve fazer? O que é que ele deve, né? Como ele deve proceder? Deve procurar a Receita Federal? Deve olhar na internet? Como é que ele deve fazer? Na realidade, ele, se tiver certificado digital, ele pode ter acesso a todas essas informações. Se o contribuinte normal não estiver aí e vê que está atrasando sua restituição, não adianta procurar receita e dizer, eu estou na malha, eu não estou. É aguardar alguma notificação da receita. Sim. Outra coisa que se fala muito é declaração simples ou simples, né? Eu queria que você explicasse melhor também esse elemento. Quando se fala de declaração simplificada, o que significa isso? Há dois modelos de declaração de pessoa física, Eduardo. Modelo completo e modelo simplificado. Estão todos dois no programa gerador e declaração. Pode ser que em alguns casos o contribuinte seja mais vantajoso para ele o modelo simplificado, que é aquele que troca todos os abatimentos e deduções legais por um único desconto de 20%, limitado esse desconto a R$ 13.916,36. O que isso significa? Uma pessoa que ganhou ao longo do ano R$ 50 mil, não teve tanta despesa médica, nem com plano de saúde, não tem dependente. Ou seja, a soma dá R$ 8 mil das suas deduções, mais 20% de R$ 50 mil dá R$ 10 mil. Então, seria mais vantajoso utilizar o modelo simplificado. Então, ele utiliza. Se ele ganhou R$ 70 mil, 20% dá R$ 14 mil. Já não pode. Já R$ 13 mil, R$ 916 mil e R$ 36 mil. Mas aí que vem a boa notícia. O contribuinte que fizer a declaração e optar pelo modelo completo, o programa vai acompanhando o desenrolar da declaração. Ao gravar a declaração, ao terminar a declaração, se o modelo simplificado for mais vantajoso, o programa vai avisar para o contribuinte. Mas o contribuinte tem que optar pelo modelo completo primeiro para ele avisar que o modelo simplificado é mais vantajoso. Ou não. Então, se ele começar pelo modelo simplificado, não tem como o programa saber quais são as deduções dele, porque ele não vai inserir esses dados. Quer dizer... Então, a dica, a orientação que você está dando, que a pessoa procure o mais completo e ele vai orientar para o mais simples. Exato. A não ser aquele contribuinte que realmente tenha certeza absoluta que as suas deduções totais não chegam a 20% da sua renda, claro, com o limite legal que eu já falei aqui. Muita gente também confunde a questão de restituição e dedução. Eu queria que você explicasse esses dois elementos, porque hoje o programa, assim, a gente procura mastigar bem esses termos, que são termos que se usa muito. Muitas vezes o meio de comunicação, ou no jornal, ou na rádio, ou na TV, usa bastante isso. Então, explicasse melhor o que significa um e outro, o que consiste realmente um e outro. Isso é muito interessante, Eduardo, porque as pessoas acham que restituição ficam naquela curiosidade de saber por que eu estou recebendo, por que o meu amigo está pagando, ou vice-versa. Por que ele recebe e eu pago? Você só restitui aquilo que pagou a mais. Ao longo do ano-calendário, você, o seu salário, os seus rendimentos sofrem uma tributação na fonte. Certo. Ao final do ano, na declaração de ajuste anual, você vai bater, vai fazer esse batimento, como nós falamos no início do programa, a sua renda e o que você já pagou. Se o seu imposto devido for menor do que você já pagou, você tem direito à restituição desse valor residual. Sim. Por isso que, mas muita gente se questiona, né? Por que que ele foi e eu não fui? Por que que acontece isso? Talvez essa explicação que você está dando aí é interessante. Exato. O imposto de renda devido, ele é apurado a partir da renda bruta, dos rendimentos totais, menos as deduções e abatimentos, com despesas médicas, com despesas com instrução e outros abatimentos legais. Ou, no caso que nós citamos há pouco, no modelo simplificado, 20%. Eu ganhei 50, 20 de 50 dá 10, o meu imposto, a minha renda líquida é 40 mil, eu vou jogar na tabela pra saber quanto é que eu tenho a pagar. Tanto, ah, eu retive um valor, é maior, é menor e vou fazer esse batimento se eu tenho a restituir ou a pagar. Quer dizer, cada vez mais que as pessoas vão se envolvendo com a questão da tecnologia, sabendo todos esses detalhes, se tornam mais práticos e mais fáceis a contribuição, a declaração pra fazer. Porque eu acho que tudo que é novidade, muitas vezes, ou algum termo que não é muito claro e a pessoa vai, vamos dizer, mastigando, vai conhecendo melhor, se torna mais prático para que as pessoas façam sem muitas dúvidas, sem muito, por isso que esse espaço também. Exato. Inclusive até, Eduardo, o programa, ao longo da execução da declaração, há sempre o que a gente chama de ajuda. Ele pode ir lá no F1 ou então na interrogaçãozinha, clicar ajuda daquele campo, daquele quadro que ele está vendo, que vem ajuda, vem todos os esclarecimentos. Certo. Talvez a pessoa, quando vai fazer, ele procura conhecer todos esses, se ele tem algumas dúvidas, procura conhecer melhor, anotar aquilo que ele ainda não tem assim muito, pra facilitar, pra na hora de fazer a declaração se tornar mais fácil. Muita gente faz a declaração já levando em consideração o ano anterior, né? E hoje, com a questão da tecnologia, as pessoas deixam tudo no computador. Muitas vezes, esse material pode se extraviar. Num caso, o que acontece com esse, né? A pessoa tem os elementos que talvez facilitam, que ajudem, foram extraviados. Ele pode procurar a receita, ele tem os elementos, como é que ele deve fazer em situações como essa? A declaração do ano anterior. Do ano anterior. É, que ele tem, tá marcado, mas se extraviou porque deu um problema no computador, acontece aqueles bugs de vez em quando. O que é que ele deve fazer? Ele procura a receita, a receita tem esses dados, qual é a orientação? O primeiro aviso, antes que isso aconteça, seria bom o contribuinte fazer um backup da sua declaração e deixar guardado numa mídia removível, num HD, num pendrive, pra que não aconteça isso. Mas, se acontecer. Se acontecer. Se o contribuinte tiver certificado digital, ele pode ir na internet e já extrair cópia da sua declaração. Se ele não tiver, ele pode agendar o atendimento ou ir a uma unidade da receita, ele ou outra pessoa com procuração legal, para que possa retirar essa cópia de declaração. Certo, isso é importante. Já a gente tá chegando quase, Weber, no final. Que dicas, que sugestões, que, como é que eu posso dizer, lembretes você, pela experiência, pelo trabalho que realiza, dá a quem tá nos acompanhando em relação à declaração do Imposto de Renda? Quais são os elementos importantes, as dicas fundamentais que o contribuinte deve saber, ou as pessoas que estão ligadas ao contribuinte devem saber, para que a coisa aconteça de uma forma ágil, de uma forma regular, vamos dizer. Em primeiro lugar, não deixar para a última hora. Apurar todos os documentos que precisam, pensar, os planos de saúde, os tratos bancários, geralmente está disponível na internet. Os planos de saúde colocam isso à disposição do contribuinte, os bancos, a fonte pagadora, não deixar para a última hora. Porque pode ser que aconteça algum problema e você vai ser penalizado com multa por atraso na entrega da declaração. Sim. Agora, um outro lembrete também. Se a entrega da declaração for feita num modelo e o contribuinte quiser retificar depois essa entrega, essa declaração, até o dia 30 de abril ele pode fazer mudança de modelo. Mas a partir do dia 1º de maio, após o prazo, ele, ao entregar uma retificadora, se for o caso, ele não pode mudar de modelo. Por exemplo, entreguei uma declaração no modelo simplificado. Até 30 de abril eu posso enviar uma retificadora e alterar para completo ou vice-versa. Mas, se eu entreguei uma declaração no modelo simplificado ou modelo completo, passou o 30 de abril, eu não entreguei retificadora. Mas, lá em maio, junho, eu vi que tinha um erro, quis fazer uma retificadora. E achei que o modelo completo, o modelo diferente, seria mais vantajoso. Eu não posso. A opção, ela, após o prazo, torna-se irretratável. Certo. Então, por isso que é importante fazer, não deixar para a última hora. Porque, se acontecer uma coisa dessa, a pessoa pode regularizar antes do final de 30 de abril, né? Exato. E a gente, assim, ah, eu esqueci aquele extrato, onde está, aquele pagamento, aquele recibo médico. 30 de abril correndo e as horas passando. É bom, é bom. Tem um prazo grande aí de praticamente dois meses, oito semanas, praticamente, para fazer. Não deixar para a última hora. Aproveitar um final de semana tranquilo e prestar contas com a nação. Eu queria agradecer ao Eber Fadel pelos esclarecimentos. Tenho certeza que o nosso telespectador gostou do programa, porque foi esclarecedor. Deixa uma palavra final que você queira dirigir a quem está nos acompanhando. Eu queria agradecer à TV Nazaré por colocar à disposição de você, cidadão, essas informações, que no passado já foram muito, assim, digamos, antipatizadas, em forma de imposto, ninguém gosta de pagar. Mas nós temos que ver isso pelo lado da cidadania, pelo lado de que esses recursos, eles servem para o sustento da nação, o sustento dos gastos com a sociedade em si, o retorno para a sociedade. Então, eu queria agradecer muito e dar um recado ao cidadão para que realmente não deixe para a última hora o cumprimento desse dever. Ok. Mais uma vez, muito obrigado. E você, obrigado pela audiência, obrigado pela participação por acompanhar a programação da TV Nazaré e o programa Diálogo Alberto. Um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.